Pessoalmente, tive uma experiência fantástica com o Piso Superior, uma vez que eles resolveram um problema na minha própria casa, que tinha mais ou menos 10 anos de infiltrações. E apenas com uma simplicidade aliada a uma eficácia, conseguiram-me resolver e tirar uma dor de cabeça que me possuía há 10 anos. Relativamente a termos profissionais, estou muito contente porque já trabalhámos com o Piso Superior há cerca de mais ou menos 10 anos. Os critérios são excelentes, eficácia e de excelência e por isso iremos continuar sempre com esta resposta fantástica que o Piso Superior nos tem dado. Portanto, parabéns à Piso Superior e recomendo a toda a gente a Piso Superior. Obrigado.